A partir do momento em que decidi seguir a Jesus, eu sabia que enfrentaria perseguição. Meu nome está na lista de procurados dos extremistas. Eles têm minha foto. Às vezes, eles me vigiam enquanto ando pela cidade. Eu sou constantemente bombardeado com ameaças. Mas nada disso pode impedir meu ministério. Quanto mais eu recebo ameaças, mais disposto estou a servir. Meu irmão e eu decidimos iniciar uma igreja em casa no Iêmen. O medo rodeia os cristãos, porque existem pessoas que vão à igreja não por causa da fé, mas para nos espionar e coletar informação sobre nós. Nós temos muita precaução nas nossas reuniões. Sempre nos encontramos em lugares fechados para evitar que alguém nos escute. Nós tínhamos alguns novos convertidos que precisavam de treinamento e batismo. Então eu e meu irmão conversamos sobre o próximo passo. Decidimos que eu não deveria acompanhá-los, porque eu já era conhecido. E poderia colocá-los em risco. Quando eles terminaram o treinamento, decidiram ir para outro lugar para o batismo. Então eles pegaram um ônibus para fazer a viagem. Eles me mandaram mensagem por um tempo. Mas depois, perdi contato com eles. E eu fiquei apavorado. Eu sentia que algo tinha acontecido com eles. Eu me lembro de, naquela noite, recebermos a notícia de que eles tinham sido capturados e levados para a prisão. Eu estava triste. Chorava muito. Eu me sentia culpado, porque eu permiti que eles fossem até aquele lugar. Minha família ficou com medo. Eles pediram que eu fugisse do país. Muita coisa passou pela minha cabeça. Eu deveria ir ou deveria ficar. Decidi me esconder em minha casa. Durante esse tempo, eu encorajava os outros irmãos na minha igreja. Eu me encontrava com eles secretamente. orava com eles e voltava a me esconder em casa. Eu sempre os lembrava de que, quando decidimos seguir a Jesus Cristo, nós sabíamos que coisas assim poderiam acontecer. Durante esse tempo, eu também recebia ligações, mensagens e orações. Isso me dava força para continuar e me fortalecia. Suas orações são cruciais para nós, porque elas abrem portas para os milagres. O Iêmen precisa de servos corajosos para ir à sociedade e proclamar a mensagem de Deus. Eu poderia permanecer em segurança. Eu poderia ficar em casa e não experimentar as consequências da perseguição. Mas de que adiantaria? De que adianta minha fé se eu não pregar a mensagem de Deus para as pessoas? Eu poderia me apresentar as pessoas que mais onde as pessoas tem